Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é mais uma do homem, é JG no beat, no beat. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei, tá nos jogando de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu me amargo. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei, tá nos jogando de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu me amargo. Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela fazia, acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É cinquenta por cento, sato e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, sato e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, sato e os outros Cinquenta safada, é cinquenta por cento, sato e os outros Maravilha, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu ganho de quatro na onda Vivo pensando dope aí Você sabe que eu me amargo I'm out, I'm out, I'm out, I'm out I'm out, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out A CIDADE NO BRASIL